Olá pessoal, ao longo do segundo semestre de 2018, o Jardim Aquários sofreu uma grande onda de furtos de carros. O assunto inclusive foi capa da edição de outubro da revista Aquários Life. Na época, as respostas das autoridades foram imediatas e o número de carros furtados caiu drasticamente e permaneceu baixo agora até o início de 2019. Mas nos últimos meses, uma nova onda de furtos vem assombrando o Jardim Aquários. Há situações em que três carros são furtados ao mesmo dia. O modus operandi dos marginais segue no mesmo. Eles abrem o capô, destravam o carro e saem com os veículos em menos de um minuto. A preferência são pelos modelos Onix, Siena e HB20. Boa parte dos ladrões vem da região de Itacoaquecetuba e eles furtam os carros aqui no Aquários e retornam ao extremo leste da grande São Paulo. Mas a festa dos furtos vai acabar. Confira a entrevista exclusiva agora com o chefe operacional do The Inter 1, o doutor Amaury dos Santos. Veja lá. Olá, estamos aqui com o Amaury, chefe dos investigadores do The Inter aqui da região do Vale do Paraíba. Doutor Amaury, mais uma vez tivemos uma leve escalada nos furtos relacionados ao bairro Jardim Aquários. No final do ano passado, o senhor designou uma equipe exclusiva para a região e obtivemos ótimos índices. De maio para cá, houve novamente uma escalada nesses furtos. Por quais motivos o senhor avalia que tivemos essa volta nos casos dos furtos? Exatamente, acontece o seguinte, aqueles indivíduos que estavam cometendo esse tipo de crime, eles saíram da cadeia por algum motivo que a justiça decidiu e esse pessoal, até por ser uma especialidade deles, volta a cometer esse tipo de crime. Então, o que a gente já está fazendo é intensificando, inclusive, o trabalho de investigação e nós, além disso, fazemos também um ostensivo preventivo, um planejamento e você pode estar certo de uma coisa e os moradores do Aquários também. Em breve, a gente já vai trazer um patamar aceitável e que as pessoas possam ver e ter segurança também lá no Aquários. Certo. No final do ano passado, doutor Amorio, o senhor deu uma entrevista para a gente, onde destacou o Modus Operandi dos marginais? Boa parte deles vem do extremo leste da grande São Paulo, vem aqui no Aquários, pega o carro e volta para lá. Continua sendo essa a forma de atuação dos marginais? Sim, o Modus Operandi, eles trabalham com módulo de cada veículo, ou seja, a pessoa muitas vezes está fazendo, deixa o carro estacionado, eles têm o módulo daquele carro e conseguem abrir e funcionar o veículo e vão. Tranquilamente ir embora. Só que nós agora, e eu posso garantir para vocês, nos próximos dias nós vamos estar reforçando ainda mais esse trabalho de investigação e com a ajuda das câmeras disponíveis, nós vamos estar identificando novamente esses autores e vamos trazer eles para a justiça dar uma definição do crime que eles estão cometendo. Doutor Amorio, quantos anos de experiência o senhor tem aqui em São José dos Campos? 31 anos. O senhor tem uma ideia de quantos casos o senhor já investigou, já solucionou assim por cima? Olha, eu não tenho exatamente uma ideia. Eu posso dizer que eu vi uma reportagem há algum tempo atrás que eu era um investigador que tinha aprendido mais de duas mil pessoas, até por conta do meu trabalho na divisão de capturas aqui em São José. E hoje a divisão de capturas, que é o setor da DI, continua funcionando, funcionando muito bem. Portanto, eu acho que hoje a Polícia Civil, integrada com as demais forças de segurança, tem realizado um bom trabalho e a gente vai começar a perceber isso agora com a implantação de mais mil câmeras. Aí sim, a gente vai fechar o cerco aos criminosos. E só para encerrar, doutor Amorio, a reunião de hoje é muito importante, as forças de segurança unidas, o pessoal comprometido em prol da segurança aqui da cidade. Não tenho dúvida, a São José Unida veio realmente fazer a diferença. E São José dos Campos hoje, no tocante ao índice de violência, no crime de homicídio, ela ganha de capitais como Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Espírito Santo. Hoje, no ano de 2018, nós fechamos o ano aqui em São José dos Campos com o índice 5,42, por cada 100 mil habitantes. É número de primeiro mundo. Então, São José dos Campos hoje investe muito em segurança. E a gente, como representante da Polícia Civil, eu posso dizer para os moradores do Aquários que nós vamos estar lá, vamos estar trabalhando e eles vão passar a me ver lá também. Muito obrigado, doutor Amorio.